Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha continha principal, né, do Bleach Immortal, só que inclusive está à venda, caso você queira. E eu vou pegar o último personagem normal que me falta, né galera? O meu último personagem que falta eu pegar aqui. Eu vou pegar ele hoje, galera. Mas primeiro eu tenho que fazer isso aqui, cara. O resultado não importa muito não. Mas eu tenho que fazer isso aqui. Então vamos lá. Mano, eu joguei isso tanto aqui que eu já tô escutando o barulho do jogo. Sem estar com o jogo ligado. Caraca, mano. Eu sempre deixo a prioridade para o último ataque, se for o combo do... O combo do Aniliel ou o combo do Vastor Lorde. Nossa, o Aniliel não vai ultar nessa rodada. Caraca. Então vamos lá. Aniliel tá com o combo? Então eu deixo ela para ser o último. Porque ela tem um dano legal. Ó. Tu viu? Ela tem um dano bem legal porque ela ignora a defesa no combo. Então é sempre bom deixar ela por último no combo. Que aí ela dá uma ult. Da hora. Mesma coisa com o Vastor Lorde. Ó. Ela ignora a defesa. E o Vastor Lorde vai lá. Pou! 3 milhões de danos. Ó. Ninguém tem. Então vamos colocar aqui. 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 E deixar a sequência de Vapu Vapu pro final. Bora ver se ela dá crítico. Não deu crítico. Tudo bem. Nossa, hein. Pegou o meu... O meu bonitão lá. Aumenta a chance de crítico. Pra ver se o Aniliel dá um críticozão aí. E deu crítico. Quase 4 milhões de dano. Isso aí não chega nem a 2, eu acho. Chegou. Tá na ordem certa. Então agora é só atacar. E rezar pro... Pro... É... Pro Ítigo Branco não matar alguém. Nossa. Ainda bem que ele atacou esse cara que ele tem cura. Eita. Não... Não ataca no meio. Isso. Não ataca no meio. Certo. Agora vamos... Fazer os ataques normais. Ih, cadê a cura? Ixi... O meu Stark vai morrer. Tô até vendo. Nele é o por último. Toma. Ai. Ótimo. Não pegou ninguém. Então agora, meu parceiro. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. 3 de dano. Toma. Mais 2,5 a 3. É... Não chegou nem a 2,5. Tá chovendo, galera. Então desculpa. Agora amasseta ele. Olha... Olha a sequência de Vapu-Vapu quando dá crítico. E tem a sequência de Vapu-Vapu reversa também. Décimo round. Dá um crítico pra todo mundo. Nossa. Será que a ult do... O combo do Vastrology vai ser definitivo? Não. Acho que não vai chegar tudo isso. Toma. Mas... Um... É... 91 milhões. É um bom dano. Pronto. Ai retiro agora aqui as moedinhas. Né? E agora bora na loja. Trocar pelo personagem que eu não tenho. Gantebene, cara. Gantebene, meu parceiro. Não tenho você. Agora eu tenho. Uhul. Peguei. Agora eu tenho todos os personagens normais do jogo. Todos, 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 todos. Ó. Eu só não tenho, né? A Rina Mori é de passe. E a Hulk é de Natal. Que é de Natal. Não é personagem normal. Agora eu peguei os trêszão bravos. Pronto. Vou ativar aqui. Eleva agora o nível. Vou botar no 50. Pronto. Ok. Agora a gente evolui aqui. Ele vai chegar em 40K mais ou menos. Na verdade, mais de 40K. Pronto. Pronto. Agora a gente aumenta essa constelação aqui. Pronto. E coloco agora uma Warzone. Deixa eu ver se eu tenho alguma Warzone aqui. Olha. Essa aqui tá livre. Pronto. 41K. Agora as habilidades a gente coloca no 50. 43K de poder. E com isso. Eu ainda tô aqui em sexto lugar. De boinha. Mas eu cheguei perto dos 6 e meio agora. Né? Agora eu só tenho que fazer as missões, tudinho. E se ele pega 6 e meio tranquilo. Equipe, artefato. Aumento o artefato aqui. 4. Tem algum de 3 aqui. Tem. 3. 3. Pronto. Aqui, ó. Arquivo. Pronto. Mais aí uns poderzinhos. E o Aranca, né? O novo que a gente pegou. Também vai dar uns poderzinhos legais pra gente. Ó. Completei aqui. Nem deu. Coleção. Tem uma coleção dele, mas... Cadê? O que que falta pra eu completar ela? Uma estrela, cara. Falta uma estrela pra eu completar. E ganhar uns diamantezinhos, ó. Ok. Meu Deus, tá doendo tanto. Agora eu peguei aqui, ó. Arranca de 3 cifras, né? Então agora eu já posso botar eles no roxinho também. Isso é bom. Eu vou poder colocar eles no roxinho agora. Agora deixa eu vim aqui. E pegar mais uns... Uns artefatos. Uns presentes, né? Presente roxo. Presente azul. E mil e poucos de presente verde. Pronto. Agora deve ter suficiente pra deixar os dois roxinhos. Não é que vai vir algo. Ó. Agora eu tenho todos. Deixar depois tudo... Não. Lembrava aumentar logo esse. A gente usa sempre os que estão com o Feveral Wrap. Pronto. Já tá roxinho agora. Dela aí, dois biquíni. Doce batom. É... Isso aqui é o Las Noches, né? E uns docinhos, né? Porque ela gosta de doce, aparentemente. Aumentar tudo, 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 tudo. Pronto. Agora aqui, um óculos. Nossa, ele ficou um óculos aí. Ficaria da hora ele. Ficaria todo no style. Ficaria todo no style. Tutu, tutu. Tutu, 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 tutu. Pronto. Aí, ó. Mais quinze. Ó, tudo roxinho. Já falta esses daqui que não tão completos, né? Por enquanto. Mas logo eles vão estar completinho. Aí vai ficar da hora. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!